Costa já percebeu a arrecada que fez, já recuou em tudo e em inextremis, em desespero, vem dizer, calma, 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 que isto vai chegar a muito pouca gente. São só 10 ou 11 mil habitações que estão em risco de serem ocupadas, portanto é muito pouca gente. Oh Costa, se é muito pouca gente, se tu realmente precisas de 730 mil e só vais encontrar 11 mil, então isto quer dizer que foi mais um falhanço da tua parte, é que tu já não sabes o que é que has de dizer ao povo. Primeiro ia resolver os problemas da habitação ocupando as casas todas que estavam devolutas, agora percebeu que não consegue fazer isso, não pode fazer isso, tem o povo todo contra ele, e portanto vem dizer que são só 11 mil, bem, se são 11 mil não resolve problema nenhum, portanto matou-se ele próprio, a montanha como digo não pariu um rato, pariu zero, é que ninguém vai ganhar rigorosamente nada com isto, nem aqueles ocupas da manifestação de sábado.